Olá, meu querido irmão! Seja muito bem-vindo para mais um podcast da Consciência Cristã. Você está fazendo parte desse projeto conosco para criar um cristão consciente. Eu creio que tem sido bênção para você acompanhar os outros podcasts e junto conosco, nesse bate-papo aqui descontraído, um bate-papo que vai te ajudar a refletir sobre questões teológicas das mais diversas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre disciplina no crescimento espiritual. O que é que eu quero dizer aqui? Você já percebeu que a gente tem vivido um tempo de muita indisciplina nas nossas rotinas? Um tempo de agendas muito complicadas? Será que estabelecer rotinas, ser disciplinado é importante para o crescimento espiritual? E nós temos os puritanos que podem nos lançar luz sobre isso. E vamos então trazer um pouco do pensamento dos puritanos acerca dessa busca pela disciplina e pelo crescimento espiritual. Então se você tem um desejo de se tornar uma pessoa mais disciplinada, de crescer espiritualmente, de ser edificado, Esse podcast vai te ajudar a pensar, a se tornar um cristão consciente a respeito da tua responsabilidade de ser um cristão disciplinado para o crescimento espiritual. Está no ar, Consciência Cristã Podcast Estamos aqui também com o pastor Jorge Noda, o pastor Jamerson e o pastor Ricardo está a caminho. Daqui a pouco ele está chegando. Quando ele aparecer aqui é porque ele apareceu. A gente só não vai fazer aqueles truques que tem nos filmes antigos que faz assim e a pessoa aparece, mas daqui a pouco ele vai aparecer. Se Deus quiser, ele está a caminho. Então para a gente iniciar aqui a nossa discussão. Seja bem-vindo, pastor Jorge Noda. Uma alegria ter o senhor aqui para mais um podcast. Muito bem. Estamos muito gratos por essa oportunidade de a gente ter essa conversa, especialmente sobre esse assunto tão importante. E isso me faz lembrar de um filósofo que disse que nós aprendemos com a história e que nós não aprendemos nada com a história. Mas eu creio que nós podemos sim extrair preciosas lições para a nossa vida espiritual, especialmente através desses gigantes espirituais que foram os puritanos do século, final do século XVI e início do século XVII. Então vamos ter esse momento. Eu creio que vai ser muito produtivo. Pastor Jamerson, animado em falar sobre... está disciplinado para falar sobre disciplina? Ah, muito animado. É um prazer estar mais uma vez aqui no podcast da Consciência Cristã. Um forte abraço a todos vocês, meus irmãos. Nós gostamos demais desse assunto, somos até suspeitos para comentar, né? É muito bom falar a respeito daquilo que você ama, daquilo que você acredita, daquilo que você entende ser interessante para a sua vida. E eu creio que será um tempo precioso para todos nós, se Deus permitir. Amém. Então vamos começar falando um pouquinho sobre os tempos que nós vivemos, né? Quando eu lembro, quando surgiu aí, eu sou da geração em que eu nasci na época em que os computadores estavam sendo pensados, e cresci na época em que os computadores estavam começando a ser utilizados, e hoje estou no meio da geração que praticamente vive com os computadores. E eu lembro uma máxima, né, na minha adolescência, que dizia assim, ah, os computadores, a tecnologia, ela vai ajudar a gente a trabalhar menos. A gente vai conseguir trabalhar menos porque o computador vai fazer o nosso trabalho, e aí a gente vai fazer menos coisas, né, vai ser muito mais confortável. Só que o computador está aí, a tecnologia está aí, e parece que a gente faz muito mais. Só que aí tem um problema. O uso das tecnologias parece que tem também bagunçado a nossa rotina. Parece que no afã de fazer tudo, nós acabamos não fazendo quase nada daquilo que deveríamos fazer. E aí vem um termo que é muito comum hoje em dia, chamado procrastinação. Só que o problema é que nesse tempo de muita procrastinação, né, que é essa busca aí por, ah, daqui a pouco eu faço, ah, daqui a pouco eu faço. Ah, daqui a pouco eu faço. Nós estamos fazendo a mesma coisa com a nossa vida espiritual. E aí vem a primeira questão. Em um mundo indisciplinado, é possível crescer espiritualmente sem ser uma pessoa disciplinada? Pastor Jorge. Então, quando nós pensamos sobre disciplina, eu creio que existem dois perigos aí. Um deles é dizer assim, não, a minha vida, o meu relacionamento com Deus é uma coisa muito dinâmica. Eu estou na presença dEle, eu converso com Ele, eu oro. Oro aí sem cessar. Então, eu estou caminhando na presença de Deus, portanto, eu não preciso de tempos específicos para meditar na sua palavra, confessar meus pecados e orar e cultivar uma adoração mais íntima com Deus. Esse é um perigo, não é? E eu diria que muitas pessoas se sentem confortáveis dizendo assim, eu não tenho essa visão tão estreita do que significa a vida espiritual. Existe um outro perigo também, é de nós enfatizarmos a questão da disciplina em detrimento da vida espiritual realmente. Porque há pessoas que vão conseguir seguir um ritual muito específico de meia hora, uma hora de oração, de meditação todos os dias, e ainda assim isso não significa que vai haver uma verdadeira espiritualidade. E é uma pena, porque são exatamente essas pessoas que castigam aqueles que não fazem. Porque dizem, olha, eu faço e você, por que você não faz? E acaba se tornando uma forma de culto do ego. Então, de forma geral, aquele que realmente está cultivando uma experiência mais profunda com Deus, jamais vai usar isso para se sobrepor em relação a outras pessoas. Mas aí eu diria que nós temos esse grande desafio, que é a disciplina com a motivação certa. E isso significa que não há como, respondendo a sua pergunta, não há como nós crescermos espiritualmente, não há como Deus aperfeiçoar o nosso interior, o nosso caráter, o nosso crescimento espiritual, sem tempos significativos de oração, de meditação, de comunhão com Deus, de estudo da palavra. Não existe atalho em relação a isso. E nós vemos esse exemplo no Velho Testamento, no Novo Testamento, vemos isso através da história da igreja. Por isso, eu diria que, especialmente em nossa época, de forma geral, muitas vezes as pessoas estão perdendo as riquezas dessa comunhão mais profunda com Deus e estão substituindo isso por meditações instantâneas que vêm nas redes sociais ou até mesmo pessoas que assistem vídeo de oração sem orar. Então, esse é um dos nossos maiores desafios, de lembrar que as coisas mais importantes, mais significativas, exigem tempo e dedicação. Não existe um atalho em relação a isso. Pastor Jamerson, as pessoas hoje estão mais indisciplinadas com sua espiritualidade? Eu acredito que sim, Lázaro. As pessoas, elas encontram tempo para basicamente tudo, sobretudo se envolverem as questões que lhes falam o coração. Por exemplo, as pessoas entendem que precisam separar um tempo para estudar e para se preparar, enriquecer o currículo, aprender mais uma língua, frequentar um curso superior, passar no bom concurso. Portanto, dentro dessas demandas que nós aprendemos, por exemplo, desde pequenos, somos educados dessa maneira, nós nos catequizamos assim e crescemos assim. Nós somos disciplinados. Há suporte para isso, há apoio. As pessoas entendem que isso é interessante, que elas vão galgar degraus no futuro. Enfim, contudo, infelizmente, nós não somos educados dessa maneira, respeito à nossa espiritualidade, respeitadas as devidas proporções, sem querer generalizar absolutamente. Mas eu costumo dizer que, grosso modo, nós investimos verdadeiras fortunas para nos tornarmos e tornar os nossos filhos bons cidadãos do mundo, em termos cívicos, sociais, culturais. E, às vezes, não gastamos dez centavos para nos tornar e tentar tornar os nossos filhos bons cidadãos dos céus. Não significa dizer que eu sou contra a educação. Pelo contrário, até porque, senão, eu não estaria aqui com vocês falando a respeito disso. Eu gostaria, de fato, que nós conseguíssemos equilibrar a motivação e a paixão que nós temos para nos tornar bons cidadãos e, bem assim, os nossos filhos, com aquilo que nos aguarda no porvir e com a ideia que temos de peregrinos e forasteiros enquanto servos de Deus aqui na Terra. Porque, se nós conseguíssemos fazer isso, nós perceberíamos o valor que há em uma vida devocional, em uma oração de qualidade, em uma leitura das Escrituras de qualidade, porque nós temos, de fato, uma ambição no que diz respeito a conquistarmos aquilo que, enquanto seres humanos, podemos, dentro das nossas searas humanas, nesse plano, nessa jornada de vida de 70, 80 anos, pouco mais, quem sabe, mas, às vezes, não temos a mesma ambição no que diz respeito à nossa espiritualidade. E eu creio que nós precisamos fazer uma releitura do que estamos vivendo para resgatar essa paixão, essa ambição, que era comum no período puritano. Eles entendiam que possuíam muitas responsabilidades ao longo do dia e que, por causa disso, eles precisavam orar o suficiente, meditar nas Escrituras o suficiente, estar em comunhão com Deus, porque eles atrelavam todas as suas demandas à maior glória de Deus. Eu creio que é isso que nós precisamos para os dias atuais. Por que será que, hoje em dia, quais seriam as causas de tanta indisciplina por parte das pessoas? Por que será que as pessoas, hoje, parecem querer fazer o que dá na telha? Agora, é interessante o que o professor Jair me está falando. Eu não diria que é falta de disciplina. Por exemplo, quando alguém quer estudar para um concurso, é extremamente disciplinado. Quando alguém quer se preparar para uma vida profissional, é extremamente disciplinado. Até que, quando uma pessoa quer sair com os amigos para pedalar, são muito disciplinados, acordam de madrugada e saem juntos. Então, a questão toda não é a falta de disciplina. Por exemplo, alguém tem uma disciplina de acompanhar uma série no Netflix de 24 episódios. Então, isso é muita disciplina. Maratonar. Sim, é. E o que a gente pode observar, então, não é a questão da falta de disciplina, mas onde está o nosso foco. Onde está o nosso coração, né, pastor? Então, Jesus disse, onde tiver o seu tesouro, estará o seu coração. Me parece que essa falta de disciplina em relação às questões espirituais tem a ver exatamente com isso, né? Que o coração está muito mais nessas coisas. E, veja bem, muitas delas são coisas legítimas e que podem ser desenvolvidas, mas a partir do momento em que o nosso coração não está, no nosso crescimento espiritual, na nossa comunhão com Deus, então, aí há uma distorção significativa daquilo que Deus... É interessante isso, porque quando a gente vê... É muito comum a gente, quando vai lidar com pessoas e vai perguntar sobre como é que está a sua vida devocional, aí a pessoa diz, não, é porque eu não estou tão bem, eu estou tentando fazer, mas eu não consigo me disciplinar. Muito disso parece-me que quando você pergunta às pessoas e elas não estão sendo disciplinadas quanto à sua vida devocional, sua vida espiritual, sua busca por Deus, elas se sentem culpadas por não estar fazendo isso. É um bom sinal, porque, afinal de contas, você se sente culpado por algo que você deveria estar fazendo. Só que é interessante a gente entender que a vida cristã, ela não é uma vida que te ensina a deixar de desejar, mas é uma vida que te ensina a desejar aquilo que é maior com uma proporção maior. Ou seja, é você observar que a busca por uma espiritualidade não é uma das dimensões da sua vida cristã, mas a busca por uma espiritualidade é a sua vida. Sim, perfeito. Inclusive, Lázaro, dentro desse teu comentário, me faz pensar um pouco a teologia do Jonathan Edwards. Ele dizia que há uma glória que é essencial, uma glória principal. De fato, nós vivemos por essa glória, a glória de Deus, e há uma glória que é acessória. Ou seja, é aquilo que nós precisamos fazer para viver, mas que deve ter a atenção devida. Ou seja, tudo em seu devido lugar. E o Edwards, para privilegiar essa ideia de que há essa glória principal, ele dizia, não é uma frase muito conhecida, ó Senhor, grava a eternidade nos meus olhos. Ou seja, para que eu não perca o foco, para que eu entenda o motivo pelo qual eu me encontro aqui, ele queria viver para a glória de Deus, entendendo que as demais coisas que ele precisava realizar possuíam sua importância. Ou seja, ele fazia tudo como deveria fazer, mas priorizando, como você mencionou. Não é desprezar as coisas secundárias, mas é enxergá-las como de fato são. Então, o que acontece? Nós somos educados desde criança, como o pastor Jorge mencionou, não é que é falta de disciplina, mas é a maneira como nós somos educados. Nós somos ensinados que precisamos priorizar a escola, precisamos priorizar a universidade, precisamos priorizar o trabalho, temos que ser muito bons nisso, mas às vezes, e eu repito, eu não quero generalizar, há pessoas que fazem isso, mas às vezes nós não temos aquela educação que nos ensina a priorizar o reino, a priorizar a nossa jornada com o Senhor, a vivermos para a maior glória de Deus, quando muito, às vezes, é terceirizado para a igreja local. Então, na igreja, as pessoas vão se preocupar com espiritualidade e devoção. Aqui, educação e vida cívica, social, cultural. Então, será que o que tem acontecido, então, é que as pessoas não têm enxergado a vida espiritual com o mesmo encantamento que se tinha no passado? Porque, afinal de contas, você ser uma pessoa bem estruturada religiosamente, uma pessoa que frequenta bem a igreja, uma pessoa que lê a palavra de Deus, uma pessoa bem disciplinada, era visto socialmente como algo desejável. Hoje, como não é visto como algo desejável, pois, afinal de contas, outras coisas parecem brilhar mais aos olhos dessas pessoas, nós acabamos por não ter mais essa prioridade com a nossa vida espiritual. Não é isso? Então, quando a gente lê, por exemplo, os salmos, nós temos o salmo 119, que foi dedicado a louvar a palavra de Deus. Então, e o que nós vemos ali? O salmista não está dizendo, ah, gente, eu vou ter que ler a Bíblia. Ele diz, quanto amo a tua lei, a minha meditação todo dia, é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Então, eles demonstravam, e a gente vê a mesma coisa na literatura puritana, que a vida devocional não era uma obrigação religiosa para depois fazer as coisas que realmente importavam, mas era da própria essência da vida delas, e nisso elas encontraram o verdadeiro prazer. E isso que ajudava elas a ver o trabalho, a família, a cidadania, e todas as outras coisas na perspectiva da glória de Deus. Outra questão é sobre a oração. A gente vê nos salmos de que a oração era o respirar daquelas pessoas. Então, elas não diziam, ah, agora chegou a hora de orar. Pelo contrário, quando às três horas da manhã eu abro os meus olhos para buscar a presença do Senhor, então a gente via que eles encontravam nessas disciplinas a verdadeira alegria. E é por isso que, especialmente os puritanos, eles diziam, a solução é descobrir maior prazer na comunhão com Deus do que nas outras coisas. Porque a partir daí você descobre que foi criado por uma felicidade muito mais profunda e muito mais satisfatória do que aquilo que o mundo oferece. E aqui, pastor Lázaro, eu creio que nós temos um problema anterior a isso. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, essa pessoa, ela vai amar a Deus, ela vai buscar a presença de Deus e vai odiar o pecado. Então, pode ser que nós estamos vendo uma nova geração de pessoas que frequentam as igrejas, mas que ainda não passaram por aquela experiência radical, transformadora, do novo nascimento, que gera a vida espiritual e a partir daí gera o desejo de conhecer o Senhor. Eu me lembro quando eu conheci a Jesus, aos meus 15 anos de idade, ninguém precisava dizer para mim que eu precisava ir para a igreja. Eu pegava um ônibus, veja bem, eu trabalhava durante a semana inteira, eu estudava durante a noite, mas no domingo, eu acordava cedo lá no frio de Curitiba, ninguém dizia que eu devia fazer isso. Mas com muito prazer, eu pegava um ônibus, descia, pegava outro, chegava lá antes de começar o culto. Às vezes até tem um familiar seu que diz assim, fizeram uma lavagem cerebral em você, você só quer viver agora na igreja. Nós ouvimos isso com mais frequência no passado, não é? Não, esses dias eu estava ouvindo o testemunho de uma família, até um pastor estava compartilhando isso comigo, que eles saem da sua casa, acho que gastam uma hora e meia caminhando, e tem que passar por um rio, vão molhar os pés e tudo mais, mas vão chegar na igreja. Hoje em dia, pessoas têm carro, têm acesso a tudo, e dizem, não, acho que hoje não, porque hoje está frio, hoje está quente, ou coisas desse tipo assim. Então, eu creio que isso denuncia um problema mais sério. Pensando na questão de um diagnóstico, por que isso? E no meu entendimento, é porque talvez hoje, muitas pessoas estão vendo esse relacionamento com Deus, muito mais um relacionamento de barganha, sabe? Deus, eu quero essa benção, eu quero essa vitória, eu quero isso, eu quero aquilo. Deus se torna um meio e não um fim, não algo precioso. Por isso que os puritanos tinham essa visão, o fim último do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. E aí, quando a gente começa a pensar, então, a respeito dos puritanos, a teologia dos puritanos, a gente sabe que hoje existe muita gente falando sobre os puritanos, falando sobre a disciplina que eles tinham, falando sobre a busca pela santidade, pela pureza e tudo mais. E tem pessoas que têm tentado trazer um pouco da teologia dos puritanos para a nossa geração. O que essa teologia dos puritanos poderia nos ajudar nessa busca por uma espiritualidade mais disciplinada? Bem, os puritanos, eles têm muito a contribuir, sem dúvida. Agora, quando nós pensamos em um resgate daquilo que os puritanos professavam e bem assim a maneira com a qual eles viviam, nós precisamos compreender como era o perfil, a maneira com que aquela geração vivia naquela época e como nós estamos vivendo hoje, por exemplo. É muito comum, pensando mais nessa ideia da vivência propriamente dita, as pessoas falarem, não, os puritanos, eles acordavam três horas da manhã, quatro horas da manhã para orar e oravam até as seis horas da manhã, portanto, eles oravam entre duas, três horas por dia e liam a Bíblia tanto tempo. Isso é fenomenal. Contanto, nós temos que pensar também que na época não havia energia elétrica, eles dormiam bem mais cedo e eles acordavam nesse momento quando ainda não havia a luz solar, por assim dizer, e gastavam tempo em oração, depois gastavam tempo na leitura devocional das escrituras e bem assim começava o dia. E a vida que eles viviam, por óbvio, eles possuíam os desafios inerentes ao seu contexto histórico, mas em termos de tecnologia, daquilo que nos atrai, de todas essas luzes, sonhos, eles viviam em um ambiente completamente diferente. Portanto, uma coisa, por exemplo, é você ir para um compromisso montado em um cavalo, em bosques aprazíveis, outra coisa é você sair para trabalhar às seis da manhã, chegando ao trabalho, algumas pessoas uma hora, uma hora e meia de trânsito, pega ônibus, pega metrô, enfim, contemplar... Um ambiente desgastante, um ambiente estressante. Contemplar o belo no meio disso tudo, né? Portanto, nós precisamos, por óbvio, reconhecer que eles eram pessoas, que eles eram pessoas extraordinárias, conseguiam, de fato, contemplar toda essa beleza, havia toda uma vida de contemplação, mas o ambiente deles, nesse sentido que eu coloquei, era diferente. Contudo, a maneira com que eles reservavam tempo para orar, para meditar nas Escrituras, a maneira com que eles conseguiam levar devoção a tudo aquilo que eles faziam, eu creio que nós devemos restaurar, com certeza, para a nossa realidade atual, né? Não é à toa que, ainda nos dias atuais, tudo aquilo que foi publicado, a maneira como eles viviam, influenciam de uma maneira tão poderosa as nossas vidas, né? Portanto, eu creio, sim, que há espaço para esse resgate, eu creio, sim, que a proposta dos puritanos quanto à vida devocional, quanto à valorização da família, do trabalho, enfim, fazer tudo para a maior glória de Deus é algo para ontem em nossa geração, é algo urgente, mas que nós só precisamos observar em termos históricos, contextuais, né? Algo da vida que eles tinham e aplicar isso à nossa própria realidade, No século XXI. É como se os puritanos, eles, na realidade, a paixão pela pureza, ela passava pelo desejo de viver a vida como Deus criou para ser vivida, né? É a busca por realmente viver a vida por ser um ser humano que Deus criou para ser. Hoje, o que nós temos na realidade é toda uma infraestrutura social, uma infraestrutura tecnológica, todo um estilo de vida que tenta nos dar aquilo que o nosso coração deseja, mas que, na realidade, o que mais faz é deformar a imagem de Deus em nós e nos fazer não mais contemplar a beleza da simplicidade, o sorriso de uma criança, o abraço de um filho, almoçar à mesa com seus familiares, que são coisas que aguçavam essa gratidão do coração por viver uma vida totalmente para a glória de Deus. Mas eu quero que é muito importante, assim, a gente... Talvez algumas pessoas que estão acompanhando agora nesse podcast podem estar dizendo, puritanos, mas os puritanos, eles eram legalistas, radicais, arrogantes, orgulhosos, eram fariseus e coisas do tipo. Então, quando a gente ouve a palavra puritano, hoje em dia, na nossa cultura, essa palavra evoca outras imagens que não a ideia de pessoas piodosas que amam a Deus. E essa é uma questão que precisa ser esclarecida e o que eu tenho dito é procure ler aquilo que eles escreveram, procure conhecer a história deles. E eu diria que os puritanos, eles não gostavam dessa frase puritano, porque apesar da paixão que eles tinham pela pureza, pela santidade, mas a última coisa que eles queriam é ser associados a pessoas arraguantes, orgulhosas. Basta ler a literatura. Inclusive, a Consciência Cristã, a Editora Visão Cristã tem publicado alguns livros deles, como Guardando o Coração, como Andando com Deus, e mostra claramente que a espiritualidade deles era uma espiritualidade da alegria, da celebração, do prazer na presença de Deus. E pensando sobre a relevância deles, com certeza, eles não gostariam da ideia da gente tentar trazer aquela época para a nossa época, mas os princípios... Usar os chapéus. Mas os princípios que eles viveram, esses sim, são eternos. A glória de Deus, o amor a Deus, o amor à palavra, a vida de oração, de meditação. Por exemplo, hoje em dia nós estamos muito culpados com muitas coisas, mas nada vai produzir um crescimento espiritual se a gente não conseguir dedicar tempo de meditação, de contemplação. E dizem, não, mas os tempos são diferentes. Agora observe, lá em Nova Iorque, por exemplo, existem executivos de alto padrão que acordam cedo para praticar meditação budista. Você se entende? Hoje em dia, o yoga, tem uma onda de yoga, muita gente praticando yoga para buscar um espiritualidade. Muitos deles dizem que quando eles fazem isso a vida deles é muito mais produtiva, então por que nós não podemos trazer para a nossa realidade essa questão também? Martinho Lutero, grande reformador do século XVI, disse que quando ele percebia que ele tinha muita coisa para fazer, ele sentia necessidade de orar mais. Eu sei que isso no geral é exatamente o oposto, eu estou muito ocupado para orar. então é por isso que no século XXI com a tecnologia, com as redes sociais, com todo esse conhecimento que está disponível, realmente o desafio é muito maior das escolhas que nós vamos fazer, as prioridades que nós vamos definir para as nossas vidas. Mas uma coisa que fica bem claro é que nós não podemos trocar o secundário pelo primário. O primário busca em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. E que na verdade existe muito conhecimento que a gente pode dispensar totalmente, mas não o conhecimento de Deus, o relacionamento com Deus. Então na realidade, se a gente, diante de tudo que a gente já conversou aqui, a busca por uma vida disciplinada, ela é necessária para o crescimento. Mas essa busca por uma vida disciplinada só é possível se houver paixão pela pureza, paixão pela glória de Deus, paixão por experimentar uma existência que põe a Deus como o que há de mais precioso para mim. E se Deus se torna o que há de mais precioso para mim, é óbvio que eu vou buscar o tempo certo para meditar, para orar, para contemplá-lo na sua formosura, na sua criação. E esse movimento, ou seja, esse movimento disciplinado é nada mais, nada menos que é a consequência por desejar aquilo que há de mais precioso, Deus. Não é isso? Perfeito, perfeito. Eu creio que o pastor Paipa, inclusive, é muito conhecido por propor uma vida que se amolda à maneira como você colocou. Deus é mais glorificado quando nós estamos mais satisfeitos nele. Quanto mais nós compreendemos a beleza, a sublimidade do ser de Deus e nos aproximamos dele por meio do conhecimento da sua palavra, mais esse desejo é provocado em nós, para que nós possamos mergulhar mais fundo em sua palavra, para que nós possamos descobrir os tesouros das Sagradas Escrituras e inevitavelmente esse conhecimento, esse convívio com Deus nos leva a ter uma maior proximidade, uma maior intimidade e nos leva a gastar tempo em oração e eu creio que nós iniciamos por óbvio o nosso dia com oração, mas que nós permanecemos orando. Eu ouvia a respeito de algo que o pastor Franklin Ferreira mencionava e eu acho aquela ideia que ele propôs muito interessante. As pessoas pensam muito em horas de oração e às vezes se frustram porque não conseguem orar 3, 4, 5 horas por dia e o pastor Franklin falava a respeito de uma vida orante, assim como nós sabemos que há uma leitura orante, que há uma postura orante, portanto, nada impede você estar preparando o café da manhã e ter um momento com Deus, uma oração simples, rápida, às vezes de alguns segundos ou poucos minutos, Senhor, permita que eu tenha um dia abençoado, proteja os meus filhos, o meu marido, ou então a minha esposa que vai estar saindo para trabalhar, às vezes você está no caminho do trabalho, lhe ocorre que uma pessoa pediu para você orar por determinada pessoa quando estava saindo do culto no domingo à noite, você está ali dirigindo no trânsito e lhe ocorre, Senhor, aquela pessoa que o irmão fulano mencionou, que o Senhor tem a misericórdia da vida dele, faz como te apraz, percebe, Lázaro, portanto, nós podemos ter uma vida de oração e de contato com Deus ao longo dessa nossa jornada que é hipercorrida. Há uma tecnologia que está à disposição, nós temos bíblias em smartphones, em computadores e às vezes nós temos uma brechinha, nós podemos deixar de observar um contexto de rede social e lermos um bom artigo, uma boa literatura, o pastor Jorge, por exemplo, nos incentiva muito a crescermos em conhecimento por meio das bibliotecas públicas que há à disposição na internet, portanto, há um mundo de possibilidades para que nós possamos desenvolver essa paixão, manter esse engajamento, privilegiar a presença de Deus em nossas vidas, talvez o problema esteja nessa sintonia que falta, nesse desejo por este algo mais, talvez seja nesse ponto aí que o comportamento puritano se torne tão importante para os dias atuais porque eles entendiam o que de fato possuía valor, eles não trocavam o acessório pelo principal. Quem sabe nós precisamos fazer isso nos dias atuais, privilegiar a presença de Deus em nossas vidas ao longo do nosso dia. Muitas vezes essa busca orante é interessante, mas como o pastor Jorge falou, por vezes também as pessoas confundem essa busca orante, esse espírito constante de oração e contemplação como um substituto, não é isso pastor Jorge? Há uma busca disciplinada, há um método que eu tenho aqui, porque aí existem os extremos, existe o extremo da pessoa desprezar, porque não, eu vivo com Deus o tempo inteiro, desprezar aquela disciplina básica, e existe também aqueles que em nome de uma disciplina básica acabam colocando o método como um meio mais importante e não desenvolvem de fato um relacionamento com Deus, não é isso, pastor Jorge? Interessante, a passagem bíblica diz, quando Deus disse, buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, isso me faz lembrar de uma palavra do Dr. Lloyd-Jones, quando ele disse que oração é um trabalho, é um trabalho de alma, deveria ser algo muito mais espontâneo, muito mais natural, sabe, mas por causa da nossa inclinação para o pecado, por causa do orgulho, da autossuficiência e muitas outras coisas, aí vem a crucificação do nosso ego e dizer não, existe algo que traz muito maior alegria que é a presença de Deus e isso demora, isso não é uma coisa que acontece de forma natural e espontânea, é uma luta, é como Jacó lutando contra o anjo lá, até dizer não te deixarei enquanto não me abençoares e é por isso que eu tenho receio de que às vezes as pessoas estão satisfeitas com um pouquinho simplesmente não percebendo a abundância da graça de Deus que está à disposição, Deus mesmo falou através do profeta do problema que aqueles que queriam saciar a sua sede nas cisternas rotas do pecado e não no rio de água viva e é por isso assim que a oração muito mais do que pedir as bênçãos a Deus é esse desfrute da comunhão com ele, o apóstolo Paulo disse para que Cristo habite nos vossos corações pela fé, quando a pessoa nasce de novo ela já é habitada por Cristo mas Paulo está mostrando que o Espírito Santo tem o poder de dar uma experiência muito mais profunda da presença de Cristo e isso não acontece sem que haja de fato essa busca por isso que eu vejo muitas vezes na Bíblia esse até que não é? Senhor, muito obrigado a mim não, mas até que até que a barreira do pecado seja vencida até que o orgulho seja quebrantado até que o pecado seja confessado até que o Espírito Santo comece a gerar em nós uma verdadeira alegria da presença de Deus isso muitas vezes é uma luta e é por isso que às vezes até eu tenho comentado e compartilhado com as pessoas se Deus quiser agora nesse período de férias talvez no mês de agosto nós vamos fazer algo que eu costumava fazer na outra igreja um dia de jejum e oração de ir para um lugar e a gente olha desliga tudo nós vamos estar lá para buscar a presença de Deus e diversas vezes que eu já fiz isso com os irmãos o pessoal disse pastor, eu nunca imaginei que era tão bom sabe de você se desligar de tudo então e esse é um tipo de experiência que precisa ser cultivada será que o senhor falou aí se desligar a gente a gente utiliza muito esse termo se desligar e quando a gente fala se desligar é desligar mesmo se desligar da tecnologia será que essa onipresença da tecnologia na nossa vida não tem substituído essa onipresença de Deus? interessante você estar mencionando inclusive eu vi uma empresa que presta serviço na série de segurança digital e tudo mais somos oniscientes e onipresentes não é verdade por mais que a tecnologia isso não é verdade só Deus tem todo o conhecimento só Deus está presente em todos os lugares efetivamente mas eu diria assim que há uma sensação de poder de você ter um aparelhinho na sua mão e você ter acesso ao que você quiser então e daí a importância a gente fala sobre essa desconexão dessas coisas para que a gente possa experimentar uma comunhão mais plena com Deus então tem que haver até uma disciplina nessa desconexão também sim nós não conseguimos mais viver sem a tecnologia hoje deixa eu explicar melhor o que eu quero dizer nós precisamos estar conectados dificilmente nós recebemos uma ligação praticamente tudo é por meio de aplicativo instantâneo de conversa há sempre nós estamos sempre ouvindo alguma coisa vendo alguma coisa você está dirigindo o GPS está te auxiliando enfim a tecnologia ela permeia a nossa vida sob ns aspectos isso de uma certa maneira é muito interessante é bem-vindo mas de alguma forma como nós estamos conversando aqui nos prejudica portanto há que se desligar de fato para que nós tenhamos uma concentração maior sob outros aspectos da nossa vida portanto nesse sentido Lázaro nós precisamos colocar a tecnologia no seu devido lugar ela precisa nos abençoar pelo menos na maior parte do tempo nós entendemos que de alguma forma ela nos prejudica porque ninguém é perfeito você sempre vai dar uma olhadinha a mais vai gastar um tempo a mais quem sabe trocar um um momento de educação física por uma nova série um novo vídeo um novo enfim o fato é que se nós não conseguirmos de certa forma permitir que a tecnologia atue sobre as nossas vidas de uma maneira cada vez mais saudável ela de fato pode nos fazer viver esse risco de perder dessa essência desse contato com Deus nos levando para um outro lado certo dia eu vi uma reportagem da BBC onde uma pesquisadora ela fazia esse comparativo ela dizia que que o celular hoje é um novo cigarro e aí eu fui olhar o artigo o que significava e o que é que acontece quando nós nos sentimos frustrados quando nós nos sentimos sem ter o que fazer ou pressionados e nós desejamos um escape uma fuga o que é que o cigarro era muitas vezes nas empresas né você estava naquele momento estressante e tal aí você saia dois minutinhos dois minutinhos ali para puxar o cigarro e tal e dar uma desestressada uma desopilada e aí ela ela observou que o nosso cérebro tem trazido para o celular o mesmo comportamento onde você às vezes está tentando lidar com um livro está tentando entender determinado trecho ali no livro e está sobrecarregado aí o seu cérebro automaticamente diz assim dá uma checada lá no feed de notícias do seu Facebook vai lá dá uma desestressada e você retorna parece então que o nosso coração ele está constantemente desejando esse momento de satisfação esse momento de tranquilidade esse momento de e a tecnologia acaba favorecendo isso será que por vezes a busca por Deus ela exige trabalho e o descanso que a tecnologia nos traz ela exige nada será que essa disputa não é desigual essa busca por descansar em Deus exige de mim um trabalho enquanto esse descanso será que isso tem contribuído para essa indisciplina? querendo ou não querendo falar sobre a questão do cigarro cada vez que a pessoa fuma o cigarro na adolescência antes de conhecer Jesus eu fumava era uma coisa realmente prazerosa e aí está a questão que o acesso a coisas que nós encontramos nas redes sociais na internet não exige de nós compromisso não exige de nós esforço disciplina determinação e é uma coisa muito mais natural de nós só existir e vamos vivendo mas eu chamo isso de sequestro da mente porque a partir daí nós vamos dar licença à expressão vamos ficando cada vez mais emburrecidos porque nos recusamos a pensar refletir o apóstolo Paulo diz que nós seremos transformados pela renovação da nossa mente e a renovação da nossa mente novamente não acontece de forma fragmentada lendo um versículo ou vendo um videozinho exige uma disciplina muito maior sacrifício racional de meditação de busca de análise amará Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma com todas as tuas forças com todo teu entendimento então eu creio que a mensagem que nós recebemos é a mesma que Jesus deixou se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me quem quiser ganhar a sua vida perde lá mas quem perder a sua vida por amor de mim do evangelho salva lá eu estava pensando a gente está falando um pouco aqui sobre os puritanos do século XVII eu tenho lido os puritanos histórias puritanas através de muito tempo e eu fico pensando se eles vivessem hoje como seria diante de tudo que nós temos aqui por exemplo eu creio que até voltando mais para os informadores nós teríamos expositores da Bíblia de versículo por versículo todos os dias publicando conteúdos você entende para as pessoas consumirem eu imagino que as pessoas iam privilegiar muito mais o estudo em pequenos grupos para cultivar o relacionamento se eles vivessem hoje eles iriam usar os meios de comunicação qual é o princípio o que mais até a filosofia deles maior glória para Deus e maior bem para as pessoas como é que nós podemos então ver isso como uma ferramenta e não como fim em si mesmo então eu imagino que se eles estivessem hoje eles já teriam invadido todos os meios nessa busca para promover uma verdadeira comunhão com Deus e a experiência da vontade de Deus quer dizer para que você possa crescer espiritualmente exige trabalho exige entrega exige que você se esvazie de algo você vê que a Bíblia ela constantemente ela diz olha é necessário tomar a cruz e seguir é necessário negar a si mesmo como a gente já falou aqui e o caminho da indisciplina é o caminho da porta larga ou seja para que você a porta larga muitos entram por ela por que entram pela porta larga porque só é você permanecer no curso do qual você já está isso para ir para a porta estreita você precisa fazer um certo esforço não que salvação seja por obras mas é necessário um movimento de negar-se para alcançar e então da mesma forma o crescimento espiritual ele vai exigir de nós trabalho entrega vai exigir de nós que a gente vá na direção da porta estreita na direção realmente de um trabalho para a alma não é isso? eu quero acreditar que o apóstolo Paulo ele pensava dessa maneira quando ele aconselhava Timóteo escrevendo aqueles documentos as cartas pastorais que norteiam de uma maneira tão poderosa as nossas vidas ele dizia para Timóteo que o progresso de Timóteo devia ser manifesto a todos as pessoas precisavam olhar para Timóteo e perceber que Timóteo era um pastor que conseguia sair do ponto A para o ponto B alguém que estava crescendo progredindo caminhando desenvolvendo amadurecendo cuida de ti mesmo e da doutrina em outras palavras ele estava dizendo Timóteo isso vai requerer de você esforço renúncia você vai ter que gastar horas de estudo árduo você vai ter que investir tempo em oração em comunhão com Deus vai afligir o seu corpo você vai querer de certa forma descansar você vai querer zona de conforto mas se de fato você quiser alcançar êxito dentro dessa sua jornada ministerial você tem que portar-se dessa maneira portanto tem que cuidar de ti mesmo da doutrina continua nesses deveres então é interessante que a gente pode até pensar diante disso ver como a tecnologia acaba sendo talvez o principal diagnóstico dessa incapacidade que nós temos hoje de sermos disciplinados por quê? porque o próprio conceito da tecnologia a tecnologia em si ela é o que? é a manipulação da realidade para beneficiar e trazer conforto para o ser humano só que conforto é exatamente o extremo oposto de crescimento porque quando a gente olha os lugares no mundo onde mais a igreja cresce é onde mais nós temos dificuldades perseguição onde as lutas são maiores e onde mais a igreja está mais confortável é onde mais nós temos pessoas rasas da fé e por isso hoje você vê o pastor Jorge até falou e ficou na minha cabeça ecoando tem pessoas que hoje elas não oram mas elas assistem uma live de uma pessoa orando é impressionante ou seja ao invés de eu cultivar meu relacionamento com Deus eu vou olhar alguém que está cultivando o relacionamento dele com Deus beleza não você orou hoje não eu assisti uma live de oração meu Deus quer dizer é esse o caminho ou seja a tecnologia ela tem trazido pessoas apáticas dentro das telas pessoas que para crescer o que é que elas fazem elas a teologia delas é formada por pílulas do Twitter não é por pequenas publicações de frases de efeito lá de um determinado pregador e aí ela ok estudei a Bíblia hoje é só eu girar lá o feed notícia vou ver várias publicações vou ver um artigo vou ver isso desenvolvi minha espiritualidade será que é isso que tem acontecido? então por isso que a gente vê não é que tudo aquilo que realmente é significativo importante vai exigir esforço vai exigir renúncia a gente fala por exemplo se uma pessoa quer passar um concurso por exemplo eu quero ser juiz será que ela vai dizer não vou nem estudar não tem tudo aqui na minha cabeça isso não existe eu conheço pessoas que passaram 10 anos estudando porque você pode pensar naqueles livros sabe de 500 600 mil páginas a pessoa com o marcador amarelo sublinhando os artigos as leis e tudo mais por quê? porque ele tinha um objetivo o meu objetivo vai ser passar no concurso obter estabilidade para concretizar os meus sonhos e tudo mais não é? então nós temos um motivo muito mais sublime que é conhecer a Deus nos preparar para servi-los sermos instrumentos na perspectiva da eternidade mas daí qual é a pessoa que estaria disposta até tenho dito assim eu espero que nós tenhamos mais crentes que queiram estudar grego e hebraico e se aprofundar no conhecimento da Bíblia não existe um conhecimento só a partir desses pontos fragmentados porque nenhum conceito nenhuma verdade nenhuma coisa mais expressiva vai ser formada se não for através do estudo da meditação da oração do processo do Espírito Santo trabalhando na nossa mente no nosso coração então e aí eu diria que especialmente no contexto da igreja local o maior desafio da liderança é estimular essa busca e ajudar a definir esses valores o que eu tenho dito por exemplo eu não vejo problemas em você assistir determinadas séries você pode até analisar para conhecer a cultura e saber o que as pessoas estão pensando eu sou um meio nerd em algumas coisas eu realmente gosto de acompanhar algumas dessas séries de ficção científica coisas assim mas o que eu tenho dito é que essas séries elas são as parábolas do mundo moderno como antigamente se contava as histórias hoje nós temos essas histórias mas se você não tiver a contraparte daquilo que é a revelação de Deus você vai estar sendo doutrinado para essa filosofia de vida para essa percepção da realidade o conceito de cosmovisão é que nós somos seres nós somos seres narrativos então toda narração todo fato narrado ele constitui a nossa cosmovisão ele alimenta a nossa visão de mundo não é isso? interessante pastor Jorge que de certa forma eu creio que a figura por exemplo para citar como exemplo do pastor da comunidade local ela é preponderante para que essa paixão esse desejo venha a despertar-se porque se o pastor consegue fazer fazer com que as pessoas consigam olhar para as sagradas escrituras de uma maneira que valorize aquele documento esse livro tão precioso regra de fé e prática para nós passando para aquela comunidade que de fato ele é uma pessoa que está envolvida com aquele livro que ele está procurando apresentar naquele sermão que está entregando de fato um genuíno conteúdo ele vai gerar um engajamento as pessoas vão olhar para aquele líder espiritual óbvio que nós temos pessoas que possuem perfis diferentes mas grosso modo o pastor ele precisa ser um educador portanto ele com esse comportamento eu quero acreditar despertará também nas pessoas o desejo de se aprofundar mais puxa vida que sermão interessante o pastor entregou ele mencionou esse e aquele autor ele mencionou esse e aquele livro eu vou ler mais para me aprofundar a maneira como nós usamos intencionalmente as nossas redes sociais a forma como nós provocamos as pessoas e de certa forma eu quero acreditar que até a maneira como os nossos jovens nos apercebem nesse sentido talvez lhes auxilie a pensar quem sabe num passo maior como um seminário como uma vida de envolvimento maior no ministério eu creio por óbvio a bíblia nos assegura isso que o senhor é quem suscita para sua igreja aqueles que estarão trabalhando para subsidiá-la os vocacionados por assim dizer mas é nosso dever orar para que Deus permita isso ao tempo em que eu creio que também perpassa esse nosso dever funcionar como referenciais eu creio que com a graça de Deus seria interessante nós resgatássemos aquela maneira de pensar que era comum inclusive há uns anos atrás inclusive eu fiz várias vezes esse comentário eu quero crescer para me tornar semelhante ao pastor fulano de tal porque eu tinha naquele pastor um referencial os nossos jovens sem querer generalizar absolutamente eles possuem N referenciais às vezes esses referenciais não são aqueles líderes que influenciam isso é muito comum quando o jovem já tem essa inclinação mais voltada para o ministério por assim dizer a título de exemplo mas não é algo mais forte talvez tenha sido esse enfraquecimento dos referenciais que tenha feito com que e eu falo da nossa realidade aqui os nossos seminários estejam assim com tantas cadeiras vazias não sei a realidade de universidade de teologia o pastor Jorge tem lecionado nesse âmbito das pós-graduações da vida mas dentro dessa nossa área aqui dessa nossa região os nossos seminários estão assim precisando de mais alunos talvez pelo fato de que nós não estejamos conseguindo provocar mais os nossos jovens para que eles sintam o desejo de frequentar academias teológicas como essa é uma coisa interessante que a pregação ela deve ter aquele componente do conhecimento da emoção da persuasão da prática e os peritanos eram especialistas em relação a isso mas o que nos chama atenção hoje é que naquela época as pessoas elas iam com um pedaço de papel para anotar o que o pastor estava dizendo os versículos para voltar para casa e estudar com a família pastor se eu queria lhe interromper as pessoas estavam pressupondo que terem acesso a conteúdo exatamente vai ter conteúdo agora hoje em dia as pessoas vão atrás de uma pregação que produz emoção então sabe se o pregador for muito animado ele contar piadas e uma coisa envolvente as pessoas vão voltar para casa hoje foi uma bênção Deus falou Deus falou o que? é porque é a perspectiva do consumidor é a perspectiva do consumidor você já viu isso que as pessoas dizem sim, Deus falou o que? dizem assim eu não sei mas foi poder hoje foi poder foi a bênção quer dizer então e aí está essa questão não é a busca pelo conteúdo e aí às vezes o próprio pregador se sente tentado a agradar satisfazer essa expectativa que não está correto agora é lógico que ele não pode ter uma pregação professoral no sentido uma vez eu já disse de que uma das críticas mais terríveis que um pastor pode receber é ele fala como se não acreditasse nisso perfeito é verdade mas a partir do momento que nós temos paixão e convicção e na verdade me faz lembrar doutor Lloyd Jonas novamente que é uma referência no mundo evangélico as pessoas tentaram descrever o ministério dele lógica em fogo então e esses componentes estão presentes em tudo aquilo que ele pregava eu acho que esse é o nosso desafio pensando nisso como é que nós podemos inspirar essa nova geração eu creio que muito disso é derivado de uma geração de consumidores hoje as pessoas elas elas quando você quer comer uma pizza você vai num restaurante compra a pizza ou você pede na sua casa e ele deixa na sua casa porque você só quer comer a pizza é diferente de você convidar seus amigos pra ir numa pizzaria que tem um ambiente com iluminação diferente que tem um cheiro que tem uma experiência que tem um momento porque no momento que você está buscando estar com ir pra uma pizzaria com seus amigos você está buscando uma experiência completa que não é somente consumir a pizza que você quer comer em casa e hoje nós vivemos uma geração de consumidores onde as pessoas elas vão simplesmente porque elas querem ser tocadas por uma mensagem que diga algo pra elas que elas digam beleza, ótimo já chegou tudo pronto já chegou tudo cortado tudo separado tudo embrulhado sebe entregar eu abro a boca e como essa é a busca por cristãos consumidores que nós temos vivido hoje então por vezes essa fé fast food essa fé que te entrega lá na hora aquilo que você quer e você vai pra casa sem se comprometer com nada é o que tem produzido uma geração de jovens consumidores que hoje em dia às vezes até pra você conseguir que esses jovens trabalhem nas igrejas tem sido cada vez mais difícil porque eles não generalizando mas muitos deles querem apenas sentar ouvir a mensagem levantar e ir embora tem muitos jovens assim porque o cara já tá daqui pensando que vai maratonar a série quando chegar em casa então essa experiência da vida que exige de nós entrega exige de nós ela tem sido esvaziada e a fé nas igrejas essa esse esse pastor que incentiva as pessoas ó o que eu tô pregando aqui pra você é só um lampejo você pode encontrar algo muito maior muito mais profundo Deus está te convidando ou seja a pregação deveria ser um incentivo a uma busca sem dúvida não uma mera entrega não é isso então será que isso tem tem de fato produzido será que quando a gente olha pros puritanos a pregação deles era uma entrega de conteúdo ou a pregação deles era um um incentivo à paixão sem dúvida um incentivo à paixão havia muito conteúdo é verdade mas também havia essa paixão pela glória de Deus que nós estamos discutindo aqui inclusive os puritanos eles eram grandes teólogos públicos que influenciavam a sociedade eram as mentes pensantes à época por exemplo um período anterior ao puritano mas que serve como exemplo para o que eu quero dizer aqui o João Calvino a característica de Genebra era completamente outra com o Calvino a maneira como ele atuava auxiliando a sociedade e os puritanos por exemplo viviam da mesma maneira pensa num Richard Baxter que foi profundamente fluente na comunidade na qual ele se encontrava inserido ajudando a norteala para a maior glória de Deus portanto esses homens eles levavam sim conteúdo mas eles conseguiam também levar paixão pelo conteúdo e conseguiam atuar sobre aquela geração de modo auxiliar aquelas pessoas a estarem mais próximas de Deus eu quero acreditar que eles eram tão apaixonados pelo que faziam me permitam esse termo que ainda nos dias atuais quando nós estamos assim para usar um termo do Lutero naqueles vales precisando de combustível para a nossa espiritualidade para aquecer o nosso coração para iluminar as nossas mentes nós recorremos a teologia puritana recorremos aquele que é considerado como um dos últimos puritanos o Lloyd Johnson que apesar de ser do século passado possui uma teologia brilhante uma teologia em chamas como as pessoas costumavam dizer havia muita luz mas também havia calor eu pensando aqui com todo respeito o pessoal que gosta de academia eu também faço mas já me peguei em alguns momentos numa academia academia cheia e eu pegado lá naquele ferro pesado subindo e descendo durante várias repetições e me pegando e dizendo assim meu Deus o que eu estou fazendo com todo respeito é uma questão de saúde a gente precisa buscar a nossa saúde eu tenho buscado a minha saúde mas é interessante que eu já me peguei do seguinte pensamento meu Deus todas essas pessoas aqui subindo e descendo o ferro levantando e descendo e movendo pra cá e pra lá se esforçando e exercitando-se na busca de algo algo o que? obviamente eu estou lá na busca pela minha saúde a gente hoje vive uma vida muito sedentária mas quantas pessoas não estão em busca do shape perfeito da forma física que inveja a todos e quantas delas não se desgastam naquilo ali o tempo inteiro buscando galgar aquele status tão desejado de corpo sarado e se esforçam por isso se gastam por isso e aí você se pergunta por que eu estou fazendo essa viagem aqui porque o exercício da piedade a busca por ler por se preparar por deveria ter em nós a mesma paixão que as pessoas tem numa academia na busca pelo corpo sarado só que por vezes isso acontece na nossa cultura porque as pessoas que tem o corpo sarado elas mostram que deu resultado todo o esforço delas elas se mostram apaixonadas por aquele corpo perfeito que elas tanto buscam e tanto desejam será que hoje os pregadores eles não estão mais aquecendo o coração das pessoas para buscar esse esse corpo espiritual sarado não sei se foi viagem demais aqui mas será que do mesmo jeito que a gente deseja eu quero aquele corpo sarado será que os pregadores hoje nos púlpitos não tem mais encantado as pessoas dizer caramba eu quero essa espiritualidade o que eu devo fazer para achar essa espiritualidade isso me faz lembrar de um pregador havaiano que de vez em quando ele ouvia as pessoas dizendo eu não estou sendo alimentado nessa igreja e eu estou vendo assim realmente a responsabilidade do pregador é imensa e a bíblia fala a respeito de pessoas que Deus entrega para a comunidade para edificar os santos equipar os santos ao mesmo tempo isso não deve nos eximir da responsabilidade da nossa busca pessoal independentemente do que está acontecendo ao nosso redor então eu tenho observado que algumas pessoas se sentem por assim dizer desculpadas de não buscar não se na minha igreja ou meu pastor não isso não existe então eu também não preciso e o que eu tenho dito é busque esse pastor disse alimente-se o que está faltando para você buscar e então você falando sobre essa questão da motivação realmente traz uma sensação de autoestima muito grande de você estar bem com saúde com um corpo físico resistente e tudo mas nós somos realmente aquilo que nós esperamos aquilo que nós pensamos então se a vida espiritual não é uma coisa atraente isso pode voltando naquilo nós vamos falando pode denunciar uma condição preocupante de que nós não estamos percebendo realmente o verdadeiro valor das coisas e aí sim é necessário aqui até uma sugestão para aquelas pessoas que estão nos acompanhando no podcast deixa eu dizer uma coisa prática pegue a sua bíblia vá para um lugar tranquilo desligue o seu celular e fique ali buscando a presença de Deus meditando na palavra e não diga assim senhor já passou 15 minutos acho que está bom ou já passou meia hora busque sabe pode ser que seja 15 minutos pode ser que seja mais do que isso mas é a questão dessa busca dessa experiência espiritual isso sim é fundamental então por isso tudo isso que nós estamos conversando aqui mostra que nós vivemos em uma época diferente porque hoje nós temos muito mais ofertas do que havia naquela época isso me faz lembrar quando eu ainda era seminarista que nós tínhamos uma pequena biblioteca lá no seminário mas hoje em dia você tem acesso a muitas coisas e uma das coisas que eu tenho dito é nada vai substituir a sua bíblia até tenho dito assim que você tem uma bíblia que não seja bíblia de estudo que não tenha anotação que não tenha comentário é só o texto e leia o texto pode ser no celular não existe algo específico de você pegar uma bíblia de papel e estudar e marcar analisar meditar degustar e isso só é possível a partir do texto então com toda a tecnologia que nós temos existe algo até tem dito meus alunos às vezes copie textos bíblicos a caneta porque uma coisa você ficar teclando você entende ou até ctrl c e ctrl v mas existem pesquisas que mostram que o ato de escrever mesmo ela ajuda o cérebro a fixar quando você fala escrever então quando você ouve é um resultado quando você fala é outro quando você escreve é outro muito maior então é por isso que se nós realmente queremos algo que seja transformador que seja significativo que repercuta na eternidade volto a dizer não existe um atalho é uma busca como nós vemos em todos os outros em todos os outros exemplos do mundo o próprio apóstolo Paulo diz que o exercício físico é pouco aproveitoso mas o exercício da piedade isso realmente traz grandes recompensas não significa que não deve haver exercício físico e assim para a gente caminhando então para segunda parte segunda e última parte do nosso podcast a gente vai caminhar na direção agora dos conselhos práticos e pastorais para aquelas pessoas que querem buscar e aí nessa feita a gente já vai estar aqui com o Ricardo e aí ele vai participar junto com a gente aqui desse momento em que a gente vai pensar de modo mais pastoral sobre como é que eu posso então desenvolver a minha espiritualidade a partir de uma disciplina se eu quero esse corpo sarado espiritual o que é que eu preciso fazer na academia de Cristo para alcançar então daqui a pouco a gente está voltando juntamente com o pastor Ricardo e falando um pouco das questões práticas voltamos e agora a gente não fez se você já assistiu Chaves sabe que tem quando faz assim aparece a pessoa naquelas mágicas aqui apareceu nosso irmão Ricardo não sei se o pessoal vai fazer aí o jogo mas apareceu o pastor Ricardo Aragão que eu prometi para o pessoal que a gente ia começar o podcast depois ia fazer assim você ia aparecer ia aparecer então cheguei então você está aqui a gente vai começar agora a caminhar seja bem-vindo chegou de viagem aí graças a Deus deu tudo certo amém maravilha vamos então caminhar agora a gente está caminhando do meio para o fim do nosso podcast a gente estava falando aqui sobre a busca por um crescimento espiritual a partir de uma vida disciplinada a gente viu aqui entendemos que hoje o problema da indisciplina é crônico o problema da indisciplina muitas vezes é por um desprezo pela busca é um desprezo por entender a importância de uma busca disciplinada também pelo desprezo a compreensão de que crescer espiritualmente faz parte de uma busca de um trabalho da alma as pessoas tem buscado um caminho mais fácil o caminho mais fácil só vai levar para não vai levar para a porta estreita só para a porta larga a gente tem a gente viu isso aqui também na primeira parte vimos que muitas vezes também a motivação por não querer se deleitar na glória de Deus na busca pelo Senhor e a gente precisa resgatar isso e por fim vimos que muitas vezes os pregadores também não geram esse encantamento nas pessoas os pastores hoje tem alimentado cristãos consumidores e não aquelas pessoas que se encantam pela mensagem pregada e que saem de lá dizendo assim eu quero buscar ainda mais e agora a gente vai então caminhar para uma parte mais pastoral e mais prática de como eu posso desenvolver uma vida mais disciplinada para crescer espiritualmente e eu vou começar com o pastor Ricardo como é que eu poderia desenvolver uma vida cristã mais disciplinada bem eu vim pensando sobre na verdade eu sempre penso sobre esse aspecto de como viver uma vida para glorificar a Deus de como disciplinar a vida a primeira coisa para disciplina e não é o tempo a gente não faz ou deixa de fazer algo por causa de tempo a gente faz ou deixa de fazer por causa de prioridade e as prioridades elas estão relacionadas com a nossa vontade com o nosso desejo sobre aquilo que a gente faz isso é um aspecto fundamental então quem acorda cinco horas da manhã e vai correr e vai fazer uma atividade física é porque ele tem desejo ele tem vontade daquilo ali e aquilo ali alimenta e retroalimenta a vida dele com efeitos que trazem sobre a vida dele um prazer e uma satisfação um deleite e ele faz isso a mesma coisa que quem gosta de comer quem gosta de sair para jantar comer fora e fazer uma boa refeição e isso encaixa ou entra na rotina da pessoa por uma questão de prioridades e desejos então eu busco que desejo e priorizo aquilo na minha vida em todos os aspectos isso para uma leitura isso para estudo isso para uma caminhada eu tenho uma rotina de fazer atividade física semanalmente eu tenho uma rotina de fazer pedalar aos sábados então por quê? porque isso para mim é prazeroso porque eu desejo isso e isso entra na minha rotina isso se torna prioridade a vida espiritual tem que ser encarada da mesma forma o grande problema que eu acredito hoje na relação espiritual com Deus na comunhão com Deus é porque nós para tudo na vida estabelecemos dia e hora mas para comunhão com Deus não e eu tenho trabalhado muito isso até na minha rotina de trabalho que tudo tem que ter quando você diz não, vamos fazer algo eu disse quando? não próxima semana dia não quarta-feira hora à tarde eu disse horário porque quando você estabelece dia e hora você marca um compromisso isso automaticamente entra no seu consciente inconsciente toda a sua rotina vai girar em torno aquele compromisso está estabelecido eu não vou botar outra coisa no lugar e quando você leva isso para a vida espiritual na comunhão com Deus e diz assim todos os dias tal hora é meu momento de comunhão com Deus ponto final ponto final eu tenho um compromisso todos os dias de pegar meu filho na escola ao meio dia ponto final meio dia eu tenho que estar na porta da escola a mesma coisa na comunhão com Deus quando eu estabelecer dia e hora a partir de um desejo de estar com Deus e colocar Deus como prioridade dentro do meu calendário dentro do meu dentro da minha rotina diária aí eu vou priorizar a comunhão com Deus aí eu vou exercer a comunhão com Deus e vou crescer no exercício da comunhão e à medida que a gente vai se relacionando isso vai gerando como atividade física vai gerando mais prazer mais deleite mais satisfação e normalidade aquela barreira que muitas vezes nós encontramos que o cansaço nos vence que a preguiça não nos deixa meditar mais orar o que a própria leitura das escrituras acaba nos dando o sono vai sendo vencido e dentro e é interessante que isso tem que ser colocado dentro de uma lógica da nossa rotina por quê? porque dentro do dia nós temos períodos de alta produtividade e baixa produtividade isso é natural então quando é que a gente estabelece geralmente um horário pra Deus antes de dormir antes de dormir você já está esgotado você já entrou no modo mais de baixa energia possível pra você poder relaxar e dormir você não está muito ativo então foi uma das coisas que eu descobri que antes mesmo de dizer assim vamos dormir eu digo vamos orar e ler a bíblia e o primeiro momento do dia acordo tomo banho troco de roupa vamos orar e vamos meditar na palavra porque se você não coloca dentro de horários de alta produtividade a tendência é que a qualidade daquilo seja baixa agora isso vai isso vai depender muito também do organismo tem pessoas que são vespertinas tem pessoas que são noturnas por exemplo no meu caso pela manhã eu sou uma negação a noite eu fico mais acelerado tanto que eu tenho mais dificuldade de dormir já tem pessoas que são o inverso de manhã tem gente que meu pai mesmo de manhã 4 horas da manhã as panelas batendo é por isso que você tem que conhecer seu seu desempenho seu relógio exato seu desempenho durante o dia suas energias você de manhã é mais lento ou é mais rápido você tem mais energia ao meio dia ou menos ou seja a nossa disciplina ela vai passar por uma capacidade de se perceber de olhar e dizer porque eu digo isso Ricardo porque tem pessoas que as vezes por vezes eu me senti culpado quando mais jovem um cristão jovem quando tinha aqueles pregadores que diziam eu levanto as 5 horas da manhã e faço as minhas orações ao senhor e tal e aí eu dizia meu Deus eu sou um crente em negação porque eu não consigo as 5 horas da manhã eu estou num ronco maior do mundo eu não consigo ser assim e aí com o passar do tempo eu fui percebendo poxa peraí se a noite é o meu momento mais desperto produtivo eu vou pegar minha noite e vou usar minha noite para meditar para o senhor não que minha manhã eu não possa levantar fazer uma leitura devocional mas eu posso adequar a minha rotina e aí essa forma intencional de planejar a sua rotina de colocar a sua prioridade tem que existir não é isso? intencional e indutivo você tem que fazer para aquilo acontecer você tem que estar consciente desejoso e induzindo aquilo acontecer mas o Jorge como é que o senhor o senhor é uma pessoa diurna noturna mais noturna é mais noturna é mais acelerado de noite às vezes agora já mudou com a minha idade mudou um pouquinho ele só é madrugada agora antigamente eu ouvia os passarinhos cantando e algumas coisas mais significativas em termos de escrever de traduzir e tudo mais durante as madrugadas mas é interessante falando sobre essa questão de que seja algo prazeroso eu tenho uma dica que eu acho que é muito prática é tomar o livro dos salmos como um guia para o nosso crescimento espiritual para a nossa vida devocional por exemplo o salmo número 1 começa dizendo medita na minha lei então dia e noite dia e noite então ok quando se trata salmo de número 16 o meu prazer a minha alegria está na presença do Senhor salmo 19 quando contempla os teus céus a luz e a estrela que tu criaste alegreia-me quando disser vamos à casa do Senhor não, não aí já é outra coisa mas a nossa vida é muito agitada mas eu creio que vale a pena de vez em quando o que eu gosto de fazer lá no quintal da minha casa de ir para o quintal para contemplar as estrelas sabe porque quando contempla os teus céus a luz e os trânsitos que tu criaste sabe às vezes quando eu estou no litoral eu gosto de ficar observando o mar às vezes eu sento ali só observando o mar um mar profundo cheio dos seres vivos de Deus e coisas assim então essa questão do cultivo da espiritualidade eu fico pensando às vezes a gente pode pensar em uma coisa muito mecânica muito sistemática você entende mas é uma questão de vida de relacionamento e aí você vai ter oportunidade às vezes isso me faz lembrar que tinha um amigo que ele no intervalo do seminário ele ia ali para o quintal do seminário para observar as plantas as ervas e as florzinhas silvestres e ele era um grandaleão eu poderia pensar ele deve estar com algum problema mas não ele achava que era muito importante para ele naquele momento olhar para as flores e através disso pensar no Deus criador no relacionamento dele com Deus e tudo mais então o que eu fico vendo assim é que nós temos oportunidades diversas sabe você às vezes está vendo a mãe levando a sua criança e aquilo é um momento de reflexão sabe Deus meu pai e assim por diante então isso mostra que a gente pode transformar toda a nossa vida numa oportunidade mas nada vai substituir esses momentos pessoais caminhar na floresta eu me lembro quando eu morava num lugar onde tinha muito assim um dos meus maiores prazeres era fazer sabe caminhar debaixo das florestas de ficar contemplando as folhas as borboletas porque nós vemos isso na bíblia do começo ao fim interessante hoje no almoço minha esposa cortou lá minha filha mais nova ela adora melancia e aí todo mundo terminou o almoço saiu e ela ficou lá com um pote cheio de melancia e ela ficou sozinha acho que mais ou menos passou uns 30, 40 minutos depois que todo mundo já saiu ela ficou lá sentada ela comeu até o último pedaço de melancia e eu passava assim e olhava ela comendo e cantando bem pequenininha na mesa sozinha comendo lá e cantando e eu passei exatamente nesse momento de meditação eu passei assim meu Deus olha que interessante Deus Deus criou um alimento que ela está se deleitando naquilo ali aí eu fiquei pensando se imaginam o coração de Deus olhando pra ela e como Deus não deveria estar se sentindo bem em ver o prazer que ela estava tendo na fruta que ele criou e ela cantando lá e comendo e comeu até o último então assim são momentos em que a gente para e são momentos de adoração momentos de reflexão momentos de trabalhar a espiritualidade eu moro perto da praia então moro bem pertinho da praia na verdade e tem uma das coisas pra mim que é mais prazerosa é poder ir pra praia cedo simplesmente sentar na areia e contemplar e aí vem a ideia e o conceito da estética a contemplação estética da glória de Deus da obra da sua criação e eu fico pensando quando você estava falando no salmista que olhava pras estrelas e que olhava pras plantas pras flores pros pássaros e contemplava a glória de Deus e não tinha a revelação como nós temos não tinha a plenitude da revelação como nós temos aonde ele buscava a inspiração na revelação que Deus fazia em toda a sua criação e uma coisa não anula a outra pelo contrário elas se complementam e se fortalecem porque aquilo que foi registrado ela acaba tornando mais didático mas aquilo que está para ser contemplado torna mais vivo e relacional nós lemos a palavra mas com o intuito de vivê-la então quando eu lembro que o salmista se contemplava e adorava a Deus porque contemplava a obra da criação de Deus então eu sou induzido pela palavra a fazer a mesma coisa até a mesma experiência esse é o aspecto que eu acredito que muitas vezes acaba tornando a meditação mecânica e não experiencial Salmo 19 a primeira parte é a criação a segunda parte a lei do Senhor é perfeita e refrigerada pois é nós temos as duas revelações de Deus dois livros de Deus exato e aí vocês falando da filha e dos relacionamentos e isso é em tudo na parte estética mas na parte relacional na comunhão com a família quando hoje mesmo eu tive a experiência de deixar meu menino na escola e a gente sempre vai orando juntos e reflete na meditação da noite anterior estava meditando inclusive nas pedras de onyx que estavam inscritas as doze tribos de Israel e aí eu relembrando que a gente havia meditado na noite anterior e com base nisso um texto que para nós até para nós a leitura é um pouco até mecânica quando você lê as vestes do sacerdote o que é que tinha e ele dizia não pai e aí eu peguei no final eu peguei só isso aqui eu disse por que tinha uns esses nomes lá ele disse não sei eu disse para fazer com que o povo se lembrasse da aliança que Deus tinha com eles com os filhos de Israel e por que estava nas vestes do sacerdote porque aquele mediava entre o povo e Deus e aí eu resgatei isso hoje de manhã e dizendo a ele o seguinte lembra do que a gente viu ontem então todos os dias nós temos que lembrar que Deus fez uma aliança conosco e essa aliança coloca Jesus como um mediador perfeito para que a gente tenha livre acesso a ele comunhão perfeita com ele por isso que a gente anda estava chovendo mas não desaba mais um dilúvio porque Deus fez uma aliança por isso que a gente levanta e o sol está lá porque Deus prometeu que todos os dias ele estaria cumprindo esse propósito então são essas coisas que tornam vivas e experienciais a palavra de Deus que eu acho que essa é a grande questão e é uma grande preocupação como teólogo agora eu falo é que muitas vezes nós instruímos informamos mas temos dificuldade em cultivar a experiência com Deus e aí vem uma questão Astor Jamerson eu tenho pregado lá na na igreja eu tenho pregado a série de Eclesiastes e o livro de Eclesiastes é um livro fantástico é um livro que você fica assim olhando para as janelas pensando assim meu Deus que coisa e eu falando sobre exatamente essa contemplação da criação as coisas que Deus criou os ciclos a beleza e tal e tal e aí começam os crentes a usarem a seguinte desculpa pastor eu não vou para o culto pois eu vou contemplar a Deus na natureza e aí vamos fazer aquela velha aquela velha busca aquele culto ao ar livre nas suas viagens é o que eu chamo de praiolatria a praiolatria você mora na praia você está lá na praia o tempo todo mas assim mas está dizendo que eu estou na praia mas assim a busca pelo culto semanal também é uma questão de disciplina sem dúvida eu também assim como pastor Jorge eu me apercebo mais diurno a meu ver assim pra mim o culto do domingo pela manhã sabe eles aspectam só uma iluminação aquela manhã depois do café da manhã meu Deus é um culto assim como é muito agradável pra mim estar na casa do senhor naquele ambiente público em todos os ajuntamentos mas no domingo pela manhã sobretudo eu creio que sim há que se falar em uma disciplina e nós precisamos fazer com que os irmãos percebam que esse congregar é importante porque perceba a título de exemplo às vezes numa demanda comum da vida nós envolvemos em alguma questão e precisamos nos apresentar perante um magistrado por exemplo você recebe uma intimação pra se apresentar perante um juiz e você vai ali todo compenetrado bem vestido você vai medir as palavras com as quais vai se apresentar perante aquele funcionário público e pelo fato de você perceber que aquilo vai ter relevância para com a sua vida algo solene ali sem dúvida sem dúvida e assim com todo respeito quando nós estamos ali dentro daquele culto solene nós estamos perante o Senhor Deus que é meu Deus percebe as pessoas infelizmente não conseguem aprender toda essa dimensão e essa disciplina para com o culto a maneira com que nós estamos ali em devoção glorificando a Deus então a disciplina não é somente o fato de ir mas é até mesmo a preparação do coração para ir sem dúvida a motivação a postura a maneira com que nós nos portamos ali é muito comum às vezes que o culto já está acontecendo e aquela pessoa que tem responsabilidade de presidir a liturgia pela terceira vez meus irmãos por favor só um minutinho de silêncio já começou os irmãos estão pelos corredores por favor entrem e o pessoal enfim é nisso e aí os judeus tem muito a nos ensinar nesse aspecto da preparação para a celebração do dia do Senhor é os puritanos eles trabalharam isso sem dúvida você passar a semana né pensando e se preparando e o momento alto da semana é o dia de celebrar o Senhor é o dia da comunhão com Ele é da celebração pública não que os outros dias não sejam mas tem um ápice em todo o processo em toda caminhada tem um ponto mais alto e o ponto mais alto da caminhada da semana é o dia de adoração ao Senhor e isso vai influenciar em vários aspectos e por que eu acredito que hoje a igreja falha nisso porque nós caímos em dois extremos ou o extremo do farisaísmo sabático ou outro extremo da negação quase que absurda eu acho que um medo um medo de cair num tipo de sacerdócio né um medo de cair num farisaísmo nos levou a outro extremo da negligência com esse aspecto e aqui eu incluo todo mundo de todas as formas porque isso vai desde da conscientização isso passa pela expectativa durante a semana porque eu pergunto até você que está nos assistindo qual foi a última vez que você disse eu estou doido que chegue o próximo domingo para eu poder celebrar o Senhor eu sempre digo aos irmãos lá da igreja o seguinte que quando aquele salmo né alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor não é para botar culpa no teu coração aquilo ali é simplesmente para te lembrar que você tem que estar feliz de ir para a casa do Senhor e se você não está o problema não é o texto o problema é o teu coração a alegria é o mandamento você precisa agora trabalhar o seu coração trabalhar a sua motivação rever a sua preparação para o culto não demonizar o texto ou ou largar o texto para lá como se fosse ah não isso aqui eu já vi até pessoas dizendo assim não mas isso era na época que ia para o templo lá de Salomão não não alegrei-me quando me disseram então será que hoje a gente essa essa indisciplina e a gente tem a gente está falando aqui tratando vários vários pontos né porque na realidade parece-me que a indisciplina dessa geração ela vai ela é resultado da falta de compreensão das coisas mais básicas a glória de Deus a importância de buscar ao Senhor e a importância de ser comunidade com o Senhor Lázaro uma coisa que duas coisas que eu gostaria de destacar nós citamos o texto alegre-me quando disser vamos à casa do Senhor agora é importante a gente colocar isso dentro daquele contexto Jerusalém era o centro da adoração pessoas vinham de Israel de todos lugares para se concentrar lá para oferecer os sacrifícios dentro das datas específicas que Deus havia estabelecido então o povo estava nas suas tribos e lá eles cultuavam a Deus nos seus lares mas havia aqueles momentos específicos onde eles iam peregrinar para Jerusalém e era uma grande festa uma grande celebração e eles encontravam pessoas de muitos lugares então por isso eu creio que quando nós citamos esse texto alegre-me quando me disseram vamos à casa do Senhor é só o cuidado de nós não associarmos aquele prédio onde nós nos reunimos com o conceito do templo de Jerusalém porque teologicamente falando Jesus ele é a habitação de Deus ele veio e tabernaculou entre nós e quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja nós nos tornamos o templo do Espírito Santo e esse templo do Espírito Santo ele pode estar reunido debaixo de uma árvore num grande prédio numa grande catedral mas o mais importante para nós hoje aquele texto seria alegre-me por congregar com o povo do Senhor alegre-me quando me disseram vamos nos reunir para adorar o Senhor porque nós somos o povo de Deus e eu acho interessante também essa questão do dia porque biblicamente falando com o sacrifício perfeito de Cristo todos os dias foram dedicados ao Senhor e é por isso que a ênfase de toda a Bíblia Deus procura verdadeiros adoradores não mais em Samaria não mais em Jerusalém mas verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade agora é lógico que quando o povo se reunia isso era algo muito especial por isso que o autor dos hebreus diz não deixe de congregar como fazem alguns tanto mais quando o dia se aproxima biblicamente falando o povo da aliança é o povo escatológico é o povo que está aguardando a manifestação final da glória de Deus na história e por isso que nós nos reunimos agora aquilo que ele falou logo no início que hoje em dia muitas pessoas vão lá para receber a bênção para ter a vitória para sair de lá com alguma injeção de ânimo para seguir em frente você percebe que há muitas pessoas que chegam quase na hora da mensagem porque não vem o momento dos cânticos como um momento importante de adoração ao Senhor e outra questão também mais séria que muitas vezes aqueles que dirigem o louvor ou quem escolhe as músicas muitas vezes essas músicas não são músicas de adoração quer dizer é muito mais uma coisa voltada para o aqui e agora do que propriamente a verdadeira adoração ao Senhor por isso voltando à questão dos salmos os salmos podem nos ajudar e ao mesmo tempo compreender Jesus já veio o sacrifício foi realizado o Espírito Santo foi derramado e quando nós temos essa consciência toda a leitura dos salmos nos desperta para todas as dimensões da verdadeira adoração ao Senhor e talvez aqui nós tenhamos essa questão muitas pessoas quando acordam um domingo dizem assim hoje é o dia de adorar a Deus às vezes não hoje é o dia de ir para o culto quem é que eu vou encontrar lá vai ter pizza depois do culto sei lá o que entende então como aí volta aquilo que o João está falando quem é que em primeiro lugar deve dar o exemplo de que aquilo é um momento muito especial de adoração ao Senhor aqueles que estão conduzindo que as pessoas possam olhar para nós que possam perceber que nós realmente estamos reunidos para adorar o Senhor é igual certa vez uma pessoa chegou e disse pastor vai ter reunião de casais vai sim o que vai ter lá hoje vai ter o Batman e o super-homem pulando rapaz o que vai ter é palavra o que vai ter é pregação louvor e o povo de Deus é reunido como se essa expectativa desse momento as pessoas elas por não buscarem as coisas básicas da vida cristã porque o básico da vida cristã é o que é adorar adorar o Senhor orar ao Senhor reunir-se em nome do Senhor isso é o básico da vida cristã então por não se ter mais o básico da vida cristã as pessoas elas buscam algo a mais algo que talvez esteja faltando no culto algo que esteja e aí vem as inovações aí vem a busca por atender a expectativa do cliente que não é mais um membro agora é um cliente e aí vamos vamos caminhar agora para uma outra questão mais pessoal a minha vida devocional que a gente está falando a gente falou sobre as questões comunitárias as questões da adoração da busca por Deus como povo e a minha busca a gente falou sobre um momento devocional pela manhã ou pela tarde e tal mas como é que deve-se processar a minha vida devocional bem só vou falar da minha experiência eu acho que é a melhor forma de começar a falar sobre a vida devocional a vida devocional ela parte na verdade do aspecto da experiência com Deus então quando você conhece uma pessoa e você gera um vínculo com aquela pessoa e você deseja estar mais com aquela pessoa o que você vai fazer naturalmente ter mais momentos de contato de comunhão de aproximação de dedicar tempo eu não gosto nem de usar a palavra gastar tempo mas de dedicar tempo e a vida devocional ela está exatamente centrada nesse aspecto por quê? porque hoje nós somos uma geração em que a comunhão com as pessoas ela se tornou mais virtual do que presente do que real de fato nós muitas vezes nos comunicamos mais com as pessoas no modo virtual do que no modo presencial e às vezes até quando estamos presentes não estamos juntos talvez seja mais fácil você estar do lado de uma pessoa falando com ela pelo whatsapp do que falando com ela diretamente sem a comunicação via telefone então isso nos leva a o grande eu acho que o principal aspecto que a gente precisa entender entendendo essa filosofia por trás da sociedade do século XXI que nós estamos inseridos que é exatamente a busca que sempre foi por aquilo que me dá mais deleite por aquilo que me dá mais prazer por que um aparelho telefônico um celular uma mídia social no meu tempo que a gente chamava de videogame eles são tão atrativos porque eles geram estímulos de prazer geram estímulos de prazer então a vida devocional ela precisa ser buscada a partir do seu princípio mais básico o descobrir em Deus prazer o descobrir em Deus satisfação né porque senão ela vira um negócio mecânico e depois ela acaba eu já tive vida espiritual mecânica e que depois ela teve que ser restabelecida como é a vida espiritual mecânica eu tenho aquela obrigação de manhã eu vou orar vou ler um capítulo e vou embora eu já acordei orar leio um capítulo vou embora chego em casa de noite eu vou orar vou ler outro capítulo vou dormir se torna algo mecânico mas o quão aquilo se tornou deleitoso o quão aquilo se tornou prazeroso essa é a grande pergunta o quanto aquilo ali foi feito por um sentimento e um desejo de fazê-lo que se não fazê-lo trazia falta se você tirar se eu tirar teu telefone hoje aqui uma semana você vai sentir falta todos nós iríamos sentir falta por quê? porque isso está trazendo estímulos e estímulos que são prazerosos então quando você tira você vai sentir falta a pergunta é quanto tempo você tem aqui eu quero falar com você que está nos assistindo quantos dias você consegue ficar sem orar sem buscar a presença de Deus e sem meditar na sua palavra a quantidade de dias que você consegue ficar sem isso te incomodar e sem gerar em você um desejo uma necessidade de fazê-lo é que vai dar um indicador no nível da tua espiritualidade então vida devocional é primeiro a busca do prazer em Deus se ela não parte daí mas aí vem aquela questão né eu vou falar falar de como a gente está falando de um contexto bastante prático não por vezes eu por exemplo vou fazer meu devocional diário e estou lá leio a palavra de Deus e por exemplo cheguei lá em Jeremias aí estou lá lendo meu Deus eu li dois três capítulos quatro capítulos profecia para cima para baixo para um lado não entendi nada meu Deus do céu é como eu estou lendo o êxodo com meu filho aí eu estou lendo é igual ao Levítico né você lê Levítico a lei as vestes sacerdotais lá e meu menino fez ontem engraçado o que ele disse ontem de noite pai que eu digo vamos ler e no final eu te explico eu expliquei tudo não mas eu teria uma grande lição eu descobri eu descobri vida devocional quando eu adoeci emocionalmente que eu tive que lutar contra as mazelas emocionais durante três anos por que eu digo que eu descobri porque eu aprendi a sentar a ler um texto às vezes um versículo eu li na verdade eu não conseguia ler um versículo mas eu li uma passagem um salmo ou um capítulo e eu extraia apenas uma lição é quase um princípio hermenêutico ponto central mas não é eu tirava eu desarmava a minha mente de todo o pressuposto de pregador de mensagem e eu tirava uma lição para o meu coração e quando eu extraia essa lição para o meu coração eu colocava aquilo ali dizendo assim pronto senhor eu creio que essa verdade é para mim e que hoje ela vai fazer diferença na minha vida e eu ficava com aquilo ruminando durante o dia na minha cabeça foi aí que eu me restaurei emocionalmente deixa eu complementar isso aí porque assim eu estou trazendo aqui coisas que a gente escuta as pessoas que para nós pastores para nós pastores a gente lê a gente enxerga é difícil do mesmo jeito os líderes os líderes deles olham e fazem pastor esse texto aqui aí eu olho o texto não isso aqui é assim a gente explica tira uma lição tira uma aplicação pode levar empregar essa mensagem se você quiser como é que você consegue assim a gente vivencia a palavra de Deus mas as pessoas que estão ali na ponta realmente aquele trabalhador aquela pessoa que não que não vivencia como o pastor vivencia essa realidade às vezes o cara está lá ler Jeremias Jeremias 19 aí ele pegou lá um negócio quebrou no chão no meio da praça aí o cara olha assim faz isso vai servir em que para a minha vida ou seja vão existir momentos em que não dá aquele estralo que você diz assim rapaz Deus falou comigo aqui eu senti agora que senti a presença do Senhor aqui falou algo que eu estou saindo daqui como uma lição na minha cabeça tem pessoas que lidam com isso e às vezes tem pessoas que chegam para mim pastor olha eu faço meu devocional todo dia só que assim eu leio e às vezes uma vez por mês eu entendo Lázaro aqui está talvez uma questão fundamental e depois estou curioso para fazer uma pergunta para o Jeremias aqui está uma questão a questão uma questão fundamental qual é eu leio a Bíblia para aprender de Deus naquilo que ele está falando ou eu leio a Bíblia para encontrar alguma mensagem relevante que fala para mim a situação específica naquele momento você percebe eu creio que às vezes Deus vai fazer isso ele vai fazer saltar um texto vai aplicar diretamente aquela situação aquela pancada assim que você sai com a canela doendo só que o que Deus diz é medita na minha lei de dia e de noite se é para estudar Levítico Deus está falando ali tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito agora exige sim disciplina e aí está talvez nossos maiores desafios é de ensinar as pessoas não é como aquela bolachinha da sorte do chinês que a gente refira não é japonês não é japonês é coisa de chinês mas pergunta pergunta para Jamerson porque ele começou agora uma série de devocionais como é que está sendo a sua experiência rapaz inclusive Lázaro já participou o Ricardo também hoje pela manhã fui eu que estava lá benção demais o feedback das pessoas é maravilhoso aquece o coração pastor Jorge tem sido uma benção no sentido de que nós pastores professores se nós não guardarmos o coração nós vamos sempre ler a palavra de Deus de uma maneira muito técnica como o Ricardo mencionou aplicar os princípios e nós também precisamos você não lê você cria uma mensagem quando você pega o texto perfeito e é impressionante que você tem uma vivência com aquilo você está lendo e as coisas vão se montando na sua cabeça o esqueleto do esboço você já puxa várias referências perfeito e quando nós entramos nesse projeto devocional a proposta era justamente não nos desvencilharmos da boa teologia absolutamente os princípios permaneceram ali mas o objetivo é falar também com o coração e levar uma mensagem que se adeque à realidade daquelas pessoas que não tem tanto contato com as escrituras e que precisam quem sabe pela graça do Senhor dessa mensagem como o pastor Jorge mencionou que salta que Deus promove e fala a necessidade tem sido um tempo precioso demais é isso é interessante aquilo que você falou sobre a dificuldade das pessoas muitas vezes de entender e livros do Antigo Testamento que acabam sendo mais difíceis Levítico em números e até repetitivos pelo próprio estilo literário mas voltando à experiência com o meu filho com o meu filho mais velho antes das vestes sacerdotais nós tínhamos como deveria ser o tabernáculo e eu vou lendo estava lendo com ele aí terminei a leitura eu não faço grandes sessões de leitura eu vejo o nível de atenção de compreensão às vezes nem fecho um capítulo todo o importante é o aprendizado mas eu faço só a leitura e aí eu perguntei e aí o que você entendeu veja ele tem 11 anos ele tem 11 anos e ele respondeu pai Deus era criterioso ele gostava das coisas tudo certinho eu disse exato essa é a grande lição não é muitas vezes a resposta para o meu problema diário mas é uma grande lição de quem Deus é buscar as escrituras para meditar não é muitas vezes buscar as respostas para as minhas questões circunstanciais mas é buscar descobrir quem Deus é existe um detalhe que eu certa vez ensinei para um jovem lá na igreja que é que a vida devocional ela é montar a biblioteca do teu coração teve um tempo na minha caminhada que eu estava fazendo meus devocionais e eu estava no livro de Isaías e aí eu estava lendo todos os dias lia dois capítulos todos os dias lia dois capítulos e o livro de Isaías é um livro muita profecia muita coisa e aí eu estava no automático eu estava no automático e aí eu disse meu Deus do céu deixa eu ler vai isso aqui aí ele ia lá então me profecia para cima profecia para baixo ok não aprendi nada mas vou passar adiante ia fazer minhas rotinas eu sou pastor fazer minha rotina e estava lá quando chegou em Isaías 53 aí o texto que eu estava lendo dizia assim quem deu crédito a nossa pregação quem foi manifestado o braço do Senhor aí todos os 52 capítulos anteriores voltaram à tona como algo no meu coração sobre a dureza do coração daquele povo sobre o que Deus estava fazendo através da vida de Isaías sobre a maneira como Deus dizia para o povo olha vocês precisam mudar vocês precisam voltar para mim vocês precisam e naquele naquele verso ali quando aquele verso ele bateu no meu coração não foi diretamente voltado para o que Isaías 53 o servo sofrido estava dizendo mas pelo fato de Deus dizer olha eu passei 52 capítulos batendo no coração do meu povo mas no fim das contas quem deu crédito a nossa pregação quem deu crédito a nossa pregação então é como se no meu coração todos aqueles 52 capítulos anteriores estavam na realidade montando o arcabouço para aquele impacto que Deus me deu naquele momento e foi uma experiência tão profunda que aquilo mudou a minha forma de até como pregador de dizer assim meu Deus quantas vezes a gente e o próprio Isaías tem um momento lá que ele diz Senhor até quando eles até não sobrar ninguém até quando Senhor eu vou continuar pregando isso até não sobrar nenhum quantas aí aquilo que que Deus estava montando no meu coração ele estava trabalhando dos bastidores da minha alma sem nem eu perceber e ele estava fazendo isso através da sua palavra mas no momento oportuno ele trouxe à tona toda aquela biblioteca da alma e disse assim agora eu quero que você aprenda isso aqui Lázaro eu acho interessante a sabedoria de Deus porque Deus trabalha através da sua palavra de forma objetiva dentro de uma estrutura dentro de uma gramática uma comunicação não é? então as vezes as pessoas vão ler Senhor eu estou lendo o que o Senhor quer falar com isso? qual é a mensagem oculta? qual é o mistério que está aqui? e o que Deus está falando é o que eu estou falando presta atenção eu estou dizendo isso e daí o que me chama atenção lá na igreja eu estou tendo a experiência agora eu estou ministrando uma série para dar às pessoas as ferramentas de interpretação bíblica como é que a gente interpreta a lei de Moisés como é que a gente interpreta os profetas como é que a gente interpreta os evangelhos é uma coisa muito básica mas por quê? para mim eu tenho até dito assim vamos democratizar a hermenêutica que ela não seja uma habilidade uma elite mas que todas as pessoas conheçam as ferramentas porque essas ferramentas é que vamos levar os tesouros e o Espírito Santo vai usar para aplicar essas verdades para as nossas vidas então até essa questão mais objetiva mesmo dos princípios de interpretação bíblica são ferramentas necessárias talvez as pessoas não encontram todo o benefício porque elas não sabem por que a lei de Moisés deve ser interpretada de uma forma por que as poesias tem uma certa estrutura literária como os evangelhos foram compostos então também tem essa parte muito humana se a gente pode dizer assim mas que Deus usou para comunicar a sua palavra perfeito então assim a ideia é faça a sua vida faça a sua rotina devocional leia a palavra de Deus por inteiro mesmo que naquele momento ali aquele texto não faça sentido para você você diz meu Deus o que está aqui mas guarda aquilo no teu coração porque você está montando a biblioteca da sua alma e no momento oportuno aquele texto ele vai fazer todo sentido no seu coração eu queria trazer até uma coisa prática as situações que você acaba sendo engessado pela obrigatoriedade de ler um capítulo dois, três por dia eu queria na verdade que a gente refletisse exatamente é bom quando porque assim estabelecer metas é bom porque você tem produtividade você vai conseguir crescer e galgar mas até que ponto isso não está prejudicando a qualidade da leitura isso é bom até o momento em que a qualidade não cai então outra coisa que eu trouxe para minha experiência na verdade eu não leio seguindo capítulos e versículos no aspecto da divisão natural eu vou lendo seguindo o pensamento do autor lógico a leitura contínua mas seguindo a ideia do autor até que eu acho que encerra um pensamento e eu paro a lei ou então até eu dizer assim não foi até aqui mas muitas vezes na própria experiência de meditação você está lendo no segundo versículo aquilo aí foi tão forte foi tão profundo que talvez você vai ler o resto só para dizer assim eu vou completar o capítulo aqui e essa ideia de completar muitas vezes o capítulo torna rasa a leitura quando na verdade nós precisamos ser profundos e não rasos na meditação e as vezes um versículo dois versículos naquela leitura uma perícope que você está meditando também tem outro lado da experiência eu conheci um indiano que ele lê 20 capítulos da bíblia por dia todos os dias daí veja bem o pessoal vai dizer perdão isso não tem profundidade mas depois ele gasta dois meses meditando os versículos que mais chamaram a atenção depois ele volta e lê mais 20 capítulos da bíblia ele é conhecido como The Bible Man ele abre a boca dele não porque ele decorou porque atravessa através das décadas ele criou essa familiaridade com a bíblia eu vi somente uma vez a experiência mas isso é método né eu vi só uma vez uma experiência de ler a bíblia dessa forma e foi só uma vez 20 capítulos da bíblia por dia todos os dias e terminar em dois meses foi uma experiência fantástica aquela visão geral ampla e depois mergulha novamente é muito especial aí a gente está falando de métodos não estou dizendo que você ler capítulo é ruim são métodos o que a gente não pode é santificar um método como se esse método é o melhor eu acho que o método vai da capacidade cognitiva linguística literária cultural de cada um eu acho que vai pelo desejo de querer cultivar um relacionamento com o Senhor por meio da sua palavra eu como professor de teologia bíblica eu tenho que necessariamente numa sentada quando eu vou sentar e ir para além em termos de preparar a aula alguma coisa eu tenho que ler o livro praticamente todo para eu ter a visão geral do pensamento mas isso não significa dizer que esse modelo que serve para mim serve para todos pode servir para muitos e deve servir e eu acho excelente na verdade eu acho excepcional por mim se você pudesse pegar e ler o livro todo fabuloso depois revisitar como disse é fabuloso mas entenda que nós estamos falando de coisas devocionais diárias e práticas então eu acho que a gente não precisa engessar o método desde que todo e qualquer método utilizado para ler as escrituras e aqui não estou falando de método de interpretação mas de abordagem do texto seja profundo perfeito só para encerrar Lázaro esse ponto eu tenho usado já há alguns anos pensando só a questão do método o guia de leitura do pastor presbiteriano que viveu no século XVII o Robert McKayne eu lia o Lloyd-Jones o Lloyd-Jones é um dos teólogos que mais influenciou a minha vida e ele falava que também seguia o método do Robert McKayne eu fui pesquisar na internet encontrei o guia de leitura e são quatro capítulos diários e seguindo esse método de leitura você em um ano vai ler o Antigo Testamento uma vez e o Livro dos Salmos e o Novo Testamento duas vezes então eu tenho esse momento devocional até que o Ricardo mencionou às vezes é um versículo que fala o coração você gasta tempo ali isso é óbvio o pastor também precisa disso como um cristão qualquer mas pensando uma metodologia para a leitura anual da Bíblia eu tenho também esse guia e fora que você lê o sermão para preparar a aula enfim para crescer porque está lendo algum livro e está fazendo um comparativo bíblico então quanto mais você agregar a leitura propriamente tiver contato com o texto com o documento mais inevitavelmente você está crescendo não tem esse ano eu estou quase finalizando mais um ano de leitura da Bíblia inteira só que esse ano eu tomei uma decisão que vocês vão rir do que eu vou dizer agora eu tomei a decisão de ouvir a Bíblia na voz do Cid Moreira então como é que eu estou fazendo eu coloco lá os quatro capítulos o pastor Jorge Noda chegou eu ponho lá os quatro capítulos e vou escutar o Cid Moreira fazendo leitura rapaz tem sido experiência interessante porque aí eu pensando assim rapaz eu sempre fui li 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 a Bíblia li outras traduções e tal eu vou fazer o seguinte esse ano agora eu vou ouvir na voz de Cid Moreira e aí eu vou acordo logo cedo tal aí meu café da manhã lá e aquela voz eu sou que lá e eu ouvindo e é interessante no princípio vem aquelas músicas aí vem a voz de uma outra pessoa e tal é algo que é uma experiência interessante e com aquela música de fundo tem quase os tambores tem os tambores entre uma música e eu achei interessante que nós hoje nós lemos nós temos acesso a essa leitura nós temos acesso ao material escrito mas o povo de Israel eles ouviam eles ouviam outras pessoas lendo isso é pedagógico porque eu fico lembrando aqui as histórias que você escutava alguém contar para você ou seus pais seja de qualquer tipo de literatura um familiar um parente aquilo fixava mais do que você fazendo o próprio exercício da leitura um exemplo claro é quando a gente assiste a história e lê o livro você tem um você lê o livro de Nárnia mas você assiste o filme o filme vai fixar mais isso faz parte do processo de captação de aprendizagem sensorial e isso é interessante para o aprendizado é por quê? porque os judeus intencionalmente desenvolveram métodos de abordar com o mesmo assunto as pessoas em várias perspectivas diferentes Jesus usou isso então você tinha nos umbrais da casa escrito você tinha no ensino direto ao objetivo quando eu terminar essa experiência de ouvir a bíblia toda na voz do Cid Moreira eu vou dizer para vocês mas uma coisa interessante que uma vez alguém já fez a observação ao invés de nós olhermos os salmos recitarmos os salmos porque é poesia é uma poesia declarada e talvez até mesmo musicalizar os salmos mesmo com a música que vem à nossa mente porque os salmos eram músicas cantadas o pastor Piper ele faz muito isso aconselha muito isso a mesma coisa em relação ao profeta você pode imaginar quando Isaías viu a glória do Senhor qual foi a reação dele então aí está essa questão até você mudar a entonação exatamente por isso um bom conselho leia a bíblia para alguém alguém vai aprender tão bem quanto você que está lendo porque a mídia que você lê também você aprende esse é o princípio da andragogia o professor aprende ensinando minha filha acordou logo você disse papai por que você está ouvindo esse homem falando na voz de Deus eu já ia dizer só cuidar para não chegar no céu ouvir a voz de Cine Moreira pensando que é o Senhor mas é interessante gente para a gente finalizar então nós conversamos aqui sobre sobre essa busca essa estar disciplinado eu acho que o que vai ficar mais no nosso coração aqui para todos os que estão nos ouvindo todo o pessoal que está acompanhando o nosso podcast é que essa busca disciplinada ela é necessária para o crescimento espiritual e ela só é possível para aqueles que entendem o valor que é buscar ao Senhor de modo intencional de modo a entesourá-lo eu gosto demais da teologia do Pipe eu me considero um hedonista cristão porque o Pipe ele na sua teologia ele produziu no meu coração essa busca esse desejo realmente de me encantar com o Senhor nos mínimos detalhes da vida e eu creio que a gente precisa realmente buscar esse encantamento hoje o mundo ele tem se tornado um mundo tão cheio de tanto ativismo de tanta coisa e o Senhor ele ele se revela ali para para Elias numa brisa poderia nos tempos de hoje as pessoas querem que Deus apareça numa nuvem do céu mas ele foi numa brisa ali suave que ele falou ali com Elias e a gente tem muitas vezes Deus falando grandes coisas ao nosso coração e por essa indisciplina por vezes que nós temos nós perdemos a oportunidade de crescer espiritualmente de realmente exercitar a nossa visão nossa audição exercitar a nossa leitura exercitar a nossa agenda realmente para disciplinar a nossa busca e aí eu queria para finalizarmos aqui que cada um desse uma palavra de encorajamento conselhos finais aí para quem está nos assistindo pois bem começa pelo mais jovem fica à vontade meus irmãos eu gostaria de encorajá-los a terem contato com a palavra de Deus nós sabemos que vivemos nessa época de tamanha correria todos temos grandes responsabilidades mas nós sabemos que onde se encontra o nosso tesouro ali também se encontrará o nosso coração sabemos que a glória do Senhor é aquilo que há de mais importante em nossas vidas e nós só aprenderemos a conhecer o Senhor e a nos comportarmos de acordo com aquilo que ele estabelece para nós com base no conhecimento da sua palavra que é a regra de fé e prática para as nossas vidas portanto procurem buscar uma vida de espiritualidade pautada na palavra de Deus um tempo de oração de qualidade né se você é diurno noturno meu irmão separe um tempo de qualidade busca o Senhor porque seguramente você vai estar ganhando um tempo precioso e vai estar entesourando no local onde de fato importa tá bom forte abraço e os abençoe espero ter contribuído com o crescimento de vocês ao longo dessa conversa pastor Jorge esse me faz lembrar sobre interessante sobre um filósofo que falou sobre persuasão e aí eu fico pensando como persuadiram o nosso coração de que isso realmente é importante em primeiro lugar nós temos o caráter de Deus Deus é santo grandioso majestoso digno de conhecimento ele tem todo o conhecimento nos céus e na terra como Spurgeon pregou ainda jovem o sermão a respeito da grandeza de Deus em segundo lugar que a gente possa alimentar o nosso intelecto porque a Bíblia diz amar a Deus junto ao nosso entendimento também então o verdadeiro conhecimento de Deus não é só abstrato místico mas é um conhecimento com entendimento agora em terceiro lugar isso envolve profundamente as nossas emoções emoção de tristeza de alegria de celebração de medo todas essas são características do nosso relacionamento com Deus e depois disso isso nos leva a assumir compromissos e tomar decisões efetivamente não somente dizer seria tão bom que eu tivesse uma vida devocional quando nós olhamos quando nós olhamos para a palavra e nós descobrimos que nós estamos diante da maior aventura de todas que é conhecer o Deus vivo criador dos céus e da terra aquele que trouxe a existência e o universo e que mesmo o nosso pecado ele nos amou e entregou seu filho para morrer na cruz em nosso lugar para nos dar a salvação para que nós pudéssemos desfrutar da sua presença por toda a eternidade o que poderia existir de mais importante e é isso que vai dar sentido a tudo mais que nós fazemos trabalhos, estudos, família, saúde física e tudo mais porque depois de tudo como disse o apóstolo Paulo que vocês comam que vocês bebam ou façam qualquer outra coisa façam tudo para a glória de Deus dele, por meio dele para ele a ele, pois a glória eternamente essa maior alegria aí ninguém vai precisar dizer olha, você precisa de disciplina porque na verdade nós temos motivações muito mais profundas para isso acho que o Ricardo bem queria deixar uma reflexão para onde você está caminhando e com quem você está nessa jornada quando você é forasteiro em terra estranha você deseja caminhar de volta para a sua terra natal quando você é peregrino em outro país em outro lugar de todos os aspectos você está caminhando em todos os aspectos nós estamos caminhando para algum lugar com quem nós estamos caminhando eu acho que essa é a grande questão que eu fico refletindo e essa caminhada está levando para onde? com quem você vai se encontrar no ponto final dessa caminhada? se você parar para pensar a vida ela se resume em uma caminhada de volta para os braços do pai nós saímos da presença dele como o filho pródigo desobediente mas estamos caminhando em retorno para a presença dele se nós estamos nessa direção e se esse é o nosso caminho nós precisamos caminhar com ele porque ele é o melhor guia para nos conduzir a sua presença para nos conduzir a sua face para nos fazer chegar até onde ele está a sua morada então nós precisamos refletir exatamente com quem eu estou caminhando para onde eu estou indo porque isso vai determinar o senso de norte e de prioridade na minha vida e aí sim Deus vai começar a ser prioritário quando eu começar a pensar que amanhã existe eu estou indo para algum lugar e eu quero finalizar com um pensamento também de que você não precisa ensinar o valor do ouro porque as pessoas sabem o valor do ouro tem uma parábola em que uma mulher encontra uma uma determinada terra ela encontra um dracma perdida encontra ali um tesouro escondido vende tudo o que tem abre mão de tudo o que tem para comprar aquela terra talvez uma terra ali onde muitos não pagariam um tostão mas ela sabe o valor do bem precioso que ela achou ali guardado naquele lugar e nós precisamos entender o valor que o ouro tem o valor que Cristo tem se a gente conseguir realmente enxergar e por isso que nós precisamos pedir ao Senhor clamar ao Senhor que ele ponha diante dos nossos olhos a eternidade que ele ponha diante dos nossos olhos o valor que Deus realmente tem não é dar valor a Deus mas é enxergar o valor que ele já possui não é tornar ele mais belo mas é fazer os nossos olhos enxergarem a beleza que ele já tem se nós conseguirmos isso não será esforço nenhum não será sacrifício nenhum separar da nossa agenda do nosso tempo para contemplarmos para orarmos para buscarmos para entesourarmos o Senhor em nosso coração então por vezes nós somos indisciplinados porque nós deixamos que esse mundo venha a manchar a nossa capacidade de enxergar a preciosidade que Cristo é então enxergue Cristo como de fato ele é peça ao Senhor que ele te mostre a preciosidade que Cristo é que com certeza você não será indisciplinado nessa busca pelo Senhor então Deus abençoe sua vida foi uma alegria para nós termos esse tempo aqui com você compartilha não esquece de curtir compartilhar comenta também passa para outras pessoas esse podcast porque eu tenho certeza que isso vai abençoar a vida de muita gente deixa aí nos comentários como é que está a sua vida devocional e o que você pretende fazer para mudá-la amém está dado o recado Deus abençoe e até mais abraço Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe